Olá, gente bonita, e um bom carnaval para quem vai sair para dançar, assistir de casa ou só descansar. Eu gosto de fazer algo nessa época para quem quer algo fora do sumo enredo e festa até a madrugada. E já que é carnaval, fantasia! Bem, não. Fantasia 3, ou Fantasia 2006, que também ficou conhecido como The Music Project, era um projeto para um terceiro filme na franquia Fantasia. A pequena vendedora de fósforos, aquele curta da Disney, é o vídeo mais popular do canal Só de Resenhas, então eu achei que poderia começar por ele. O projeto foi cancelado, mas esse curta e mais três, que foram considerados para serem segmentos da antologia, foram terminados e lançados separadamente. Então, nesse carnaval, vamos falar sobre esses segmentos? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho